O pequeno Gabriel de seis meses tem na amamentação a única fonte de alimentação. Vale a pena assim, porque a criança acha que fica mais feliz. No Brasil, 41% das mães mantém a amamentação exclusiva até os primeiros seis meses de vida do bebê. O índice é o dobro das taxas registradas nos Estados Unidos, Reino Unido e China. Nós temos um número muito positivo relativamente a outros países do mundo. Mas vamos melhorar muito. O marco legal da primeira infância é uma conquista muito importante, realmente muito importante para o Brasil. É a lei mais avançada do mundo. Além de garantir a saúde do bebê, o leite materno faz bem ao planeta, já que é natural, econômico e sustentável. E essa é a mensagem que a Semana Mundial de Amamentação quer passar. O lançamento da campanha foi feito na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, e uniu o espírito olímpico ao ato de amamentar. O aleitamento materno, ele realmente, ele diminui a desigualdade e ele é acessível a todos. A Fabiana conhece bem os benefícios do aleitamento materno, tanto que até hoje oferece o peito à Bruna de um ano e dez meses. É super saudável, faz muito bem para a criança, sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.